Você que está acompanhando o Esporte Interativo em todo o Brasil, seja bem-vindo a esse maravilhoso estádio. Estádio maravilhoso, gramado perfeito. A bola já está prontinha aí para ser chutada de um lado para outro. Ale Oliveira que vai estar comigo aqui na cabine de transmissão da TNT. E nós temos o nosso outro comentarista. Mauro Betting hoje vai trabalhar no gramado, bem pertinho dos jogadores, bem pertinho aí dos atletas. Mauro Betting hoje vai trabalhar no gramado, bem pertinho. Formação, estatística e tal. Mas hoje está cada vez tudo mais igual, tudo cada vez mais equilibrado. É difícil você dizer quem vai vencer. Só sei que você que vai acompanhar com a gente vai vencer, porque o jogo promete ser muito bom. É aquela coisa da tal fase de estudo. Tudo é chato, mas é necessário. Isso precisa ter cautela. O golzinho pode definir o clube e virar um golzão. Não estava dando muito certo do lado de lá, ele inverteu. O Everton Ribeiro. Ah, não. Toma a bola. Ficou assustado ali o zagueiro. Não quis saber brincar, não. A ideia foi ótima, a visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. Aí tem que estar pico para frente para tentar sair dessa marcação do adversário. É, ele está optando por uma marcação meio pressão, né? Só a partir do meio campo. Tempo aqui. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É! É no Bayern de Munique! Vai ganhando 1 a 0! Virar o jogo é mais complicado em uma decisão, por isso que é muito importante abrir o placar. Foi o Everton Ribeiro. Olha que bola, rapaz! Próxima quinta e sexta, a partir de 10h30 da noite, os zumbis vão invadir a programação. A programação do Space, com o clube do medo espacial, infectados. Próxima quinta e sexta, a partir de 10h30 da noite, no canal Space. Fim de presente. A intenção foi ótima. Bota na frente. Cruzamento! Bota na frente. Chegou o copo dele. Léo Pereira. Olha a bola por elevação. Cruzamento! Consegue se livrar dela mais rápido que a marcação. 4, pegou a falta. Bruno Henrique. Bota na frente. Grande fita! GOOOOOOOL! 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 estava na cara que isso ia acontecer muitas vezes no futebol de hoje o atacante é o primeiro zagueiro recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito um belo gol o bairro de município jogou com muita raça e conseguiu igualar o marcador antes do intervalo com essa força de contato que chegou até aqui eu acho que dá para ficar assim até o final para tentar definir um grande resultado é um a um oi 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 e olha aí vamos ver a velocidade para sair nesse contra-golpe e aqui tem falta e aí e aí olha que bola rapaz 4 pegou a falta e aí e perto da esquerda despacha a bola para o campo de ataque e será que chega e não chega apenas o arremesso pé direito deu o tapa ah não foi o Everton Ribeiro nome de bola esticada vem o bambu no ai games dessa terça para a quarta vai ter um super lançamento não perca hein Otávio Neto vai jogar Devil May Cry 5 a gente espera no quartel general do programa hein é lá no canal space vizinho aqui da TNT Otávio Neto é fera nesses jogos de aventura vai jogar Devil May Cry 5 na madrugada de terça para a quarta a partir de meia noite e 36 pontualmente faltou um pouquinho mais de precisão frieza ou o que for que não dá para perder esse gol não pontozinho por cima levantamento toque de cabeça GOOOOOOOL é outra lição de contra golpe marcação obsessiva lá na frente recuperando a bola e fazendo gol virar o jogo já conseguiu agora é administrar esse placar tem um mole né demorou demais tomar bola dele olha que bola rapaz pé direito deu o tapa bola para frente aí que é uma boa aí que é uma boa para ele olha a bola por elevação o técnico precisa puxar as orelhas as chuteiras do time não pode ficar desse jeito aí como se já tivesse acabado o jogo vai pintar vai pintar GOOOOOOOL e é é pericete é um cara oportunista sabiam se colocar sabiam de a bola que a gente só sabia que essa bola ia acabar mesmo entrando com o cara que fez pra mim agora aquela questão será que tenta a vitória até o final ou vai tentar alguma coisa na prorrogação olha que bola rapaz bota na frente diego 10 e 50 o ale oliveira comanda turma no ritmo bacana leve light falando bastante de futebol com aquela irreverência da nossa equipe a de oliveira mauro betti vitor cedo rodrigues bruno formiga gostamos do bar que de vez em quando torneça também apresentação do luiz felipe freitas de placa no canal space é quando o gás acaba não tem jeito é por isso que não joga bola né o cara precisava sair é o típico jogo que o árbitro poderia chamar os capitães antes de esparagrecer e falar olha ninguém quer mais nada vamos acabar o jogo e aí a apetua a pétua a bola o rodrigo cai o gostava enrique o gostava enrique Boa bola aqui pela esquerda O placar deve ter deixado o cara tenso É um erro pra ele perder Bola pra frente, aí que é uma boa Aí que é uma boa pra ele Rodrigo Caio Léo Pereira As duas equipes ainda tem pernas Quem tiver um pouquinho mais de coração Pode definir a parada Eu tô bobo cansado Esses são verdadeiros heróis que estão em perna Ape do árbitro, aí sim Bola rolando, vamos pros primeiros 45 minutos de jogo Vai pra jogada de fundo Deu o tapa Também velocidade Boa pela frente Passou a Wadilara Tempo em cara Que besteira, hein? Asi custa a cara Amanhã tem mais champions Já vou dizer pra você Porque amanhã tem dois grandes jogos Pra gente acompanhar, hein? Aqui no Esporte Interativo, na TNT No Facebook do Esporte Interativo No AI Plus Esse é um bom exemplo De como a defesa pode ser o melhor ataque Roubou a bola do adversário E foi pra cima É o único momento no futebol Onde o goleiro só tem a ganhar E qualquer batedor só tem a perder Numa disputa por pênaltis Onde o goleiro só tem a perder Onde o goleiro só tem a perder Não é loteria Mas é muita tranquilidade Foi o que ele teve de sobra Nessa cobrança Bruno Henrique Abre os braços Pra fazer a defesa Que aula de defesa Não dá pra reclamar de quem bateu o pênalti Não foi ele que perdeu Foi o goleiro que fez uma baita defesa Bateu muito bem O goleiro não saiu na foto E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL